Abre essa porta Que direito você tem De me privar Desse castelo que eu construí Pra te guardar De todo o mal Desse universo Que eu desenhei Pra nós Pra nós Abre essa porta Não se faz De morta diz O que é que foi Eu que guardei Tudo pra ti Já que cerquei Tudo ao redor Abre essa porta Vai por favor Que eu sou Teu homem Viu Que eu sou Teu homem Viu Cala essa boca Que isso é coisa Que isso é coisa Pouca Perto Do que passei Eu que lavei Os teus lençóis Sujos de tantas Outras paixões Que ignorei As outras Muitas 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 Estão Pai Pai Depois liga Diz pra tua irmã Passa Que eu vou mandar Tudo que é seu Que tem aqui Tudo que eu não Quero guardar Que é pra esquecer De uma só vez Que esse castelo Só me prendeu Mas o universo Hoje se expande E aqui de dentro A porta se Abriu